Cada dia posso ver Em seus olhos o sofrer Procurando sem achar Razão para viver Só tristeza e solidão Cheios de temor Riso esconde a aflição Só Cristo vê a dor Precisam conhecer O Senhor Jesus Na mais densa escuridão Ele é a luz Precisa conhecer O Senhor Jesus Pois só nele E a perdão Precisa o conhecer Deus nos chama Pra brilhar A verdade ao mundo dar Esperança oferecer Seu amor mostrar Multidões sofrendo estão Não vamos esperar As boas novas do perdão Já compartilhar Precisam conhecer Precisam conhecer O Senhor Jesus Na mais densa escuridão Ele é a luz Precisam conhecer Precisam conhecer O Senhor Jesus Pois só nele Pois só nele A perdão Paz perfeita Paz perfeita E salvação Precisam A perdão E salvação A perdão A perdão A perdão A perdão Amém.